Bom gente, eu vou começar aqui mostrando pra vocês Olha este ovo lindo, eu acho que vem com outras coisas também R$11,59 Olha isso Vem uma galinha com seus ovinhos Não, não é ovinhos, é umas trufinhas R$11,99 Outra galinha R$2,99 Esses ovinhos, 150 gramas Olha este grandão aqui, 380 gramas R$5,62 Esse aqui, R$2,24 Com surpresa, não sei qual é a surpresa que vem Este aqui, R$5,99 Vem com os bichinhos Ah, esse aqui dos confetes ali, R$13,14 Esse aqui também vem com um relógio, sei lá que tu consegue escrever um bagulho lá R$5,99 Vamos ver, ó Da Hello Kitty Que lindo esse Ai, eu não sei o preço Mas acho que deve... Ah, R$7,49 Ó, tem vários Tá dizendo... Tá, tem do Transformers aqui Tem da Pequena Pony Tem o ovo da LOL Tudo nessa base de preço R$5,99 Ó, da Disney Tá dizendo aqui que tem um ovo do Dragon Ball Não achei Esse aqui da Barbie Vem a Mini Barbie Ah, e o Sticker R$6,37 Esse aqui com a Hello Kitty Um pequenininho da Hello Kitty Tem uns grandões aqui, ó R$9,74 R$4,250 Hum, esse aqui parece bom Ah, o ovo da Lindt R$13,94 Coelhinhos Da Lindt também, eu acho Não, é da Lindt Kinder ovo R$1,20 Ah, aqui, ó O ovo da Kinder Surpresa R$2,99 R$6,37 R$6,37 Esse aqui Opa, R$6,97 R$6,97 Do Mario Ó, tem o Kinder O Kinder Grand Surpresa Maxi O Grand Surpresa Grand Surpresa R$13,49 R$7,39 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 Esse ovinho da Ferreiro Ó, dos PJ Masks R$4,95 Pokémon 7,29 R$7,39 Aqui eles vendem muito esses ovinhos, assim, de amêndoas Assim, amêndoas Olha, eles vendem muito esses ovinhos aqui, tipo franceses, amêndoas super Quero provar pra mostrar pra vocês Vou fazer um vídeo especial com coisas diferentes da Páscoa Acho que vou pegar um desses Eu não tenho nem ideia como é que é isso Ai, esses aqui são um pouquinho diferentes, ó Hummm Eu gosto, eu gosto R$2,9 Esse aqui vim vários Amêndoas e bolinhas de cereal com chocolate Ovo da Hello Kitty Uma divertida e surpresa interna E a pelúcia Hummm Essas aqui são com açúcar, eu acho, ó Hummm Deve ser bom Me lembra aqueles quiosques que tinha no Brasil Na minha cidade tinha, pelo menos, que ficava um cheiro no shopping inteiro Que era tipo amêndoas com açúcar e tal Eles faziam na hora Era muito bom Sabor limão esse aqui Que legal Tudo R$2,84 Passion fruit flakes Laranja Chocolate rubi Caramelo Com um pedaço de caramelo Eu acho que eu fiquei mais crosa de saber esse aqui, ó Sabor limão Ó, R$13,22 Isso aqui Com diferentes R$2,19 Esse ovinho Olha que bonitinho Esse aqui é decorado, ó Esse aqui é decoradinho Hummm Vou pegar esse aqui que tá bem baratinho Pra provar Amêndoas cobertas com chocolate Amêndoas lilás Não, vai ser isso aqui mesmo E vou provar isso aqui Que é R$1,42 Dragueia de fruta sortida Quanto será que é isso? Bem diferente Vou ter que pegar um desses Pra vocês verem comigo E vou pegar um desses aqui também Pra gente ver junto O que vem de surpresa Gente, eu não Tem um ovo ali do Dragon Ball Que eu não encontrei Que eu queria ter encontrado E não encontrei Então eu vou levar Só algumas coisinhas Pra mostrar pra vocês No vídeo E aí Isso vai ser no próximo vídeo, né Isso aqui já vai ter Bastante Tempo Então eu vou mostrar pra vocês Fiquem ligados O próximo vídeo Vai ser provando As coisinhas da Páscoa Olha aqui O que que é isso Chocolate Coca-Cola R$5,40 Moedinhas, ó R$1,87 R$1,87 Essas moedinhas Os ovinhos da Kinder R$2,49 Deve ser muito bom R$2,49 R$3,44 R$2,99 Esses outros Tem vários Coisinha de personagem E tal Bala Ovinhos E mais ovinhos Ovinhos para todos os lados Ah, o intercoração R$1,87 Ah, e os coelhinhos Lá Nossa, olha isso Que lindo Coisinha dos Minhos Jogo da colher Legal Ó, como é ovinho Aqui também tem galinha, né Não é só o coelho Viu só Ai, que bonitinho Esses Ovinho do PJ Maxx Guarda-chuvão Aí não é o guarda-chuvinha Aqui é o guarda-chuvão Grandão Ah, isso aqui eu vou ter que mostrar Vai cair Que beleza Olha, uma galinha Gente Uma galinha Entendeu? Aqui não tem só coelho Tem galinha também Ah, esse aqui também vem surpresas Que bonitos Olha esse aqui Que bonitinho Um coelhinho Cueio Ah, esse aqui Eu quero esse 79 centimos Vou levar esse Baratinho Ai, que legal Olha esse coelhão Esse coelhão aqui 1,49 Que lindo 89 centimos Esse aqui 99 A gente tá horrível De filmar aqui dentro Porque eu acho que Como semana que vem é Páscoa E hoje é sexta-feira Então tá todo mundo Aqui dentro Desse shopping E eu ando com o meu carrinho E fico filmando E falando Aí as pessoas ficam atropelando Meu carrinho Sabe? E querem pegar as coisas também Então tá bem, bem ruim Mas eu espero que A mínima qualidade Pra vocês saberem Os preços das coisas daqui E entenderem Que é diferente Assim Que tem coisas diferentes Ó a decoração aqui 4 ourinhos Ó a coisinha de madrinha Que amor Pra minha madrinha A madrinha Marcia Essa pratinha Olha que amor Velhinhas Ah esse aqui Pra colocar o ovinho Ó 2 ourinhos Ah esse aqui É legal pra colocar Essas amêndoas Esse negócio Que eles Comem bastante Pelo jeito No natal No natal Na páscoa Olha que amor 4 euros Ovinhos Ovinhos Aqui mais ovinhos Falsos E eu não sei Se vocês repararam Mas aqui Além do coelho Né Ó Coelho Tem a galinha Lá nos ovos Também Além do coelho Tinha a galinha Então Aqui eles dão Importância pra galinha Também Entendeu Que bonitinho Que bonitinho Esse coelhinho Ó Tem vela de galinha Tem vela de coelho Oi gente Agora aqui no finalzinho Eu resolvi deixar Alguns encartes Da páscoa Pra vocês darem Uma olhada Então Vocês podem parar o vídeo Claro Pra ver o preço Tudo direitinho Mas eu queria dar Esse plus Pra vocês E se vocês gostaram Do vídeo Por favor Deixem o like Se inscrevam no canal Tchau